Afonso Padilha também, vamos lá, aplaude aí, aplaude, aplaude. Afonso que está com corona. Entra aí, Afonso. Ah, não estou mais. Estou com um anticorpio, caralho, estou melhor que vacina chinesa, se eu cuspi em você, você está imune. Senta aí, cara. O cara funciona assim, acho que é isso. Então o que a gente faz é, a gente abre as perguntas para a galera, você pode fazer qualquer tipo de pergunta, vai discutir as suas perguntas. A gente fez as últimas duas semanas, foi muito legal. Foi, foi. Está jogando toda a responsabilidade em mim agora. Tenta não estragar. Todas as duas semanas foi legal, eu estou, se for uma bosta é para mim. Tenta não estragar. Então qualquer pergunta traz, a gente promete que a gente não vai humilhar a pessoa, entendeu? E geralmente a gente... Passado o Rafinha falando que não vai humilhar a pessoa. Eu falo isso se não ninguém... Será que eu confio no Rafinha? Eu falo isso se não ninguém fala nada. Peraí, a Vanessa Camargo está levantando a mão. A gente tem uma pergunta. Vai lá, levanta a mão aqui. Boa. Você não. Vamos outra pessoa, porque... Você é feio. Não é, porque você vai fazer pergunta merda, daqui dá para ver. Como é que foi o CQC? Vamos ver outro... Não. Fala aí, fala aí, fala aí. Rafinha, como é para você voltar a fazer show em português, depois de fazer tantos shows em inglês? Como que é para mim voltar a fazer show em português, depois de fazer tantos shows? Eu acho que o negócio da pergunta merda eu tinha sentido. O cara levou o maior sério o papo de perguntas mesmo. Eu achei o questionamento. Eu tenho questionamento. O resto do teatro está falando, foda-se. Eu não quero ver ele falar em português. Eu tenho física, eu não sei nem falar inglês. Parei no JAP2 do IASG. Eu não sei verbo to be. Fiz daqui, então, terceiro ano, até hoje eu não sei verbo to be. É muito legal. Pode responder essa para você, que sabe como que é? É em português. Ele fez inglês e agora está falando em português. Como é que é? É legal. Do nada você fala as palavras em inglês? A minha mulher fala, a gente fala meio inglês, meio português. Como é que é ser casado com o Supla? É mais ou menos isso. É tipo... Fã do Papito! Não, mas ela... Aquele dia ela está contando que ela ficou muito tempo morando lá. Tem um bagulho que é foda que é o seguinte. Eu não sei se você tiver a oportunidade de já transar com uma pessoa que fala inglês. Eu transei com uma portuguesa. Tipo, foi só para falar. Eu quero iria falar como uma sueca que não fala inglês. Para eu te dar um toque, duas coisas. Um português se fala português. Mas é um português... Mas peraí. Eu juro que eu transei com uma portuguesa. Eu juro por Deus do céu. Que ela fala... Eles não falam tipo, vou gozar. Ela fala, vem... Vini. Vini. Será casado? É uma pegadinha, turpadinha. Merda. Conteste de fidelidade. Merda. Para, para. Para, para. Acaba tudo, Emily. Desculpa. Eu prefiro no Brasil, que é mete a pica. É mais rápido. Goza, fila da puta! Eu adoro os nomes dos vídeos, do Xvideos, né? Que é tipo assim... Ela estava assistindo TV, fui lá e comi o cu dela. Você fala, caralho! Desde que eu vi esse vídeo, nunca mais assisti. Exato. Parei. Posso responder a tua pergunta? É ótimo. Próxima pergunta... Próxima pergunta. Qual a maior merda que já deu para vocês viajando? O pessoal da CVC fazendo perigo. O cara vem com uma pesquisa. Quantas geladeiras que você fez na sua casa? O cara vem beijando. Acho que para o Rafinha eu sei a resposta. Ter ido para a Rondônia, né? Que deu a merda toda. É, tem um carinho especial para a Rondônia. Acho que foi a maior merda. Eu faço o modo de justiça, porque eu fazia uma piada falando que o pessoal de Rondônia era feio. O que é absolutamente mentira. Porque era uma piada que eu fazia sobre o Piauí. Só que sempre tinha alguém de Piauí que falava, nossa, eu sou do Piauí. E geralmente é uma pessoa muito feia. A gente está em o Índia só ainda. E aí eu falava, vou fazer de um estado que ninguém fala. E nunca uma pessoa de Rondônia apareceu. Isso aí, só porque, Zó, você está me levantando uma bola para fazer uma piada. Não sei, tem uma câmera e tem uma Rondônia. E talvez só para a internet. Eu falava isso no meu show, que eu falei que eu fui 17 vezes processado por Rondônia e eu ganhei todos os processos, porque eles vieram com foto. Bacana, bacana. Se eu estivesse no seu show, eu ia falar para você colocar. Eu tentava, já fiz. Bacana, mas alguma merda, Padilho? Cara, eu não consigo lembrar agora. Do nada, assim, essa pergunta não me foi passada a pauta antes. Não tem que fazer piada, a gente está falando sério aqui. Não, eu sempre fui muito feliz. Cara, a stand-up me levou para os melhores lugares. Fui fazer show no Japão, fui para a Europa, comi umas comidas boas, comi umas minas que eu nunca ia comer, uma portuguesa. Você já falou delas. E depressão que você só comeu uma portuguesa a vida inteira. Não, no Japão eu comi uma baiana. Juro por Deus, comi uma baiana, é verdade. É porque aqui as viagens estão muito confusas. Não, e é verdade. Tanto que você vai em restaurante japonês, é baiano que serve. Porque tem muitos, eles vão lá aprender. É verdade. Todo mundo com aquela faixinha na cabeça, parece o concurso Novo Rambo da Pariba. O restaurante japonês que vai te servir é o clove. Você fala, hum... Valdinei. Você fala, Valdinei. Valdinei, ele não é japonês. Valdinei-san. Mas você sabe que tem... Você foi para o Japão já ou não? Fui. Fui com o Luiz. É, eu também. Levou no restaurante brasileiro, de comida brasileira, no Japão. É uma pesquisa da puta. Nós estamos no Japão. Ele fala, vamos comer uma comida brasileira. Eu falei, meu Deus, a gente veio tão longe para comer comida brasileira. Ficou, sei lá, caralho. E eu juro por Deus, e o restaurante brasileiro é japonês trabalhando. Eles estão meio, ah, vocês façam o nosso sushi. O baiano faz sushi, então nós vamos fazer o arroz de feijão de você. Então está rolando um intercâmbio que a gente não está sabendo. E é uma bosta a comida brasileira do japonês. Nossa senhora. E a japonesa brasileira é muito boa. É muito melhor que a deles lá. Que o deles é só o salmão cortado e acabou. Não tem um cream cheese, um Doritos. Não tem. Não tem Doritos? Não joga um Doritos em semana. Que isso, cara? Eu pedi um temaki, não tem temaki. Eu falei, Brasil tem temaki em dobra as quartas. Antes de sair de casa, você te confere se a meia está furada? Não, tipo, não. Eu não tenho, eu não tenho... Antes de sair de casa... Não, Rafinha, você não se preocupa com nada. Mas a meia está escondida no sapato. Eu não uso meia, bro. Cara, você é muito largado. Você usa meia? Lógico que eu não uso meia. Você usa essas meias de anão. É meia boquete. Olha aqui, olha a meia do cara. É aquelas meias para não aparecer. Você não usa meia? Se não é para aparecer, não usa meia, cara. E o chulé fica fedido para caramba. Olha o tamanho desse pé. Fale por você. Fica aparecendo um mendigo deitado no fim da sua perna. Olha o tamanho desse pé. Não, posso falar, de verdade. É óbvio que a gente vê se ela está com um furo. E se ela não está com um furo, a gente busca a que está com um furo. Como assim? Excelente pergunta, Abraão. Nós estamos discutindo. 1h44, nós estamos discutindo se a meia tem furo ou não tem. Exatamente. Não, mas a meia tem um furo. Se não, como é que você põe o pé? Se não, é um pano. O processo criativo da gente. O do Rafinha termina a pergunta antes do criativo. Como é que é o processo? Né? Acho que... Sabe que... Pode terminar nisso. Quanto mais criativo, mais processo. Quanto mais processo, mais criativo. Ele... Sabe que eu fui pesquisar dos serviços essenciais? Foi até uma piada que eu fiz. Quem era? Telemarketing é serviço essencial. E estava lá que é advogado é serviço essencial. Aí eu falei, para que empurrar a fim? É essencial. Consegui ser processado sem fazer show. É curiosidade. O Rafinha nunca foi para o Japão, mas o advogado dele já foi três vezes. Geralmente a gente assiste muito stand-up americano e copia. Olha, eu não falo inglês, eu copio português mesmo. Por isso que do nada eu falo um sotaque às vezes. Por isso que o Rafinha consegue falar bem português quando volta. Porque ele copia lá na fonte. Ele compra na planta o texto. Cara, mas isso é muito verdade. Se você quiser copiar um texto de uns caras, ninguém tem ideia, né? Você está ligado que antigamente a fala era essa, né? O Jô Soares fazia texto do Saifel pra caralho. Bom, mais um processo, galera. Temos aí... Jô Soares morreu. E mais um texto, né? Jô Soares já morreu, cara. Mais dois processos, senhoras e senhores. Mais uma ida do advogado para o Japão. Anota aí. Sensacional. O meu processo criativo é o seguinte. Se você não quiser, não responde. Eu trabalho muito lendo os bagulhos. Bato uma punheta e escrevo. Então, muito do que vocês dão risada, tem uma punheta no meio. Isso aí é meu processo criativo. Fala maconha. Não, não fumo, mano. Não fumo. Moro com o Thiago Ventura, Nando Viana, Gui Preto e nunca fumei maconha. Eu entro em casa falando ainda que eu ande pelo Vale das Sombras da Mata. Nunca fumei maconha. Não, e detalhe. Nós três não fumamos maconha, certo, Rafinha? Fumei uma vez e nunca mais. Fiquei 14 dias drogado. Você ficou de quarentena, ficou isolado da maconha. O Rafinha é tipo a Cláudia Arraia. Não, fumei maconha, comecei a chupar muito o pau. Tipo umas coisas que não acontecem. Você ficou drogado 14 dias? Mas que maconha é essa? Você fumou com o Bob Massa aí. É uma que você cheirou? Mas você não fuma? Não fumo, não fumo. Não fumo, caralho. Só porque eu tenho a cara do Pessoal, caralho. Não fumo. Não fumo. Agora não pode ver um terreno baldinho que quer entrar, né? Quando você tem filho... É. Mas quando você tem um filho de três anos, não dá pra fumar maconha. Não dá. Não dá pra você fazer feijão. Fala isso pro Nando Viana. Sim, mas o Nando Viana não tem um filho. A mãe dele, a mãe do filho tem, mas ele não. Vocês recebem muita mensagem de que a gente tá começando a pedir uma chance de fazer Open? Você quer uma oportunidade? Você quer? Vamos fazer o seguinte. Manda um e-mail pra mim. Quarta-feira. Eu sempre olho meus... Manda um e-mail. Caralho. Tá em 2006. Manda um e-mail. É Rafinha arroba bol. Ó, eu não costumo responder. Eu tenho uma... A minha... O meu cribo de resposta no Instagram é... Tem buceta, eu respondo. Então faz um fake, me chama. Ou bota uma buceta. Como é que é teu nome, irmão? Às vezes é comediante que é... Danilo. Danilo? Rafinha já sai. Não, não. Não, não recebo. Não tá prestando assim. Ele proibiu, ele bloqueou Danilo dos e-mails dele. Geralmente se o texto é bom, né? A gente dá... Vai, vai fazer. Um dia você vai fazer, pô. Manda uma mensagem pra papinha. Faz uma piada aí com limão, rápido. É, então não dá. Vamos pra próxima. Lá no fundão, lá. Faz lá, brother. Depois nós chegamos aqui. Vai lá. Ah, o cara não é... Não é uma mão levantada, é uma coluna. A minha puta velha. Tá vendo uma coluna clara? Porra, levanta a mão ali da lanterna. Eu achando que esse cara tava com a mão levantada desde o começo do... Cara, o cara tá com dor no braço. O cara tá levantando a mão na hora que o Bell entrou. Tem um pergunta. Mas você tá ligado lá no fundo, tem um negócio mais claro. Eu jurei que tinha um cara... Não, eu sempre olhei e falei, é uma pilastra que sustenta tudo isso. Eu pensei, o cara sabe que vai ter pergunta, já começou o show aqui. O cara tem um problema, às vezes ele vai embora, ele anda assim. Fala, meu irmão. Eu sei que tinha aqui no braço. Quem é mais chato, terraplanista ou um juiz? Terraplanista ou um juiz? Mas eu não entendi muito... Por que essa pergunta? Eu gosto. Você viu aquele documentário na Antiflique? Não, mas eu não entendi por que ele comparou terraplanista a um juiz. Um juiz? Tem um cara que não acredita que a terra é redonda. O outro é um cara que se formou. Mas é juiz do quê? De futebol? Você foi processado. Você pensou, Rafinha vai odiar o juiz. Não, mano. Você tá errado. Você tá errado. Você não tá certo. Eu acho que o pior é você. Porque assim... Não, a pergunta não fez o menor sentido. Não, fez o sentido. Não fez. Terraplanista ou juiz? Quem é mais chato? Eu não conheço nenhum terraplanista. Nem juiz. O juiz ele conhece. O juiz ele conhece. Que era terraplanista. Esse é maravilhoso. Imagina ele falar pra você. Você fala, olha só. Você me processou, mas o mundo dá voltas. Ele... Parceiro do Open Mic, tudo é possível. Onde vocês investem o seu dinheiro? Ah, vai tomar no cu, sério. Na moral. O primo rico que tá Tiago Nigro. Não, vai tomar no cu. Na moral. Vai tomar no cu. Ô, Betina, deixa o que eu vou te responder. Não, porque tem um investimento insuportável. Sério, segurança. Tira esse cara na porrada ainda. O Rafinha investe o dinheiro dele todo em advogado. É tudo em advogado.